Ah, tu me viu aonde, cara? Ai, desgraçado! Maldito, cai não! Cadê ele? Ué, se tacou, doidão? Ai, eu acho que se tacou, galera. Não tem como ver. Não dá pra ver, galera, se o cadáver é deitado embaixo. Será que é o que eu estou pensando, galera? Ali no chão, ó. Será que é o cadáver? Aqui, galera. Acho que é o arqueiro que se tacou. É ele mesmo, galera. Aqui o arqueiro. Morreu com as pernas abertas. Ai, que abestado, galera. Beijou o chão. Ainda morreu com as pernas abertas. Bem feito. Foi querer me matar. E acabo morrendo. E acabo morrendo. E aí Tchau, tchau.